Meu amor, ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva a loucura Que faz sonhar, enlouquecer, você Minha vida é meu céu, ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor, que me leva a loucura Que faz sonhar, enlouquecer, você Minha vida é meu céu, ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Meu amor, ainda é seu, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, que me leva a loucura Que faz sonhar, enlouquecer, você Minha vida é meu céu, ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor, que me leva a loucura Que faz sonhar, enlouquecer, você Minha vida é meu céu, ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor, é todo e o seu Esse amor, sempre lhe pertenceu Esse amor, sempre lhe pertenceu E aí, DJ Kel no Beach, hein Lançou mais um disco, show Legenda por Sônia Ruberti